Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, para você que está ouvindo mais um vídeo do canal. Tiago Galhardo brilha com a lei do ex, Internacional bate o Ceará e mantém a liderança do Brasileirão com 20 pontos. O atacante chegou ao Clube Gaúcho após passar pelo Vozão. Se a lei do ex nunca falha, não seria o artilheiro do Brasileirão a deixá-la passar em branco? Com o brilho de Tiago Galhardo, o Inter venceu o Ceará por 2 a 0 na noite desta quinta-feira, no Beira Rio, pela nona rodada e mantém a ponta da tabela do Brasileirão 2020. O meio atacante colorado, que atuou pelo Vovô no ano passado, fez os dois gols da partida, um em cada tempo e chega a 8 gols. O artilheiro isolado na tabela, o Inter, chega aos 20 pontos e assegura a distância da liderança do campeonato. Está a 3 pontos do Flamengo e São Paulo, segundo e terceiros colocados. Com a mesma pontuação, o Ceará perde a segunda consecutiva e soma 10 pontos, agora chega à 11ª posição. Nos próximos jogos, as duas equipes voltam a campo no domingo, às 18h. O Inter viaja à Goiânia para enfrentar o Goiás, na Serrinha, já o Ceará recebe o Flamengo no Castelão. A lei do ex em dose dupla. O artilheiro isolado do Brasileirão, o artilheiro isolado do Brasileirão, Tiago Galhardo, fez valer a lei do ex em dobro. Em fase iluminada, o meio atacante abriu o placar. No fim do primeiro tempo, redissipou a má atuação colorada. Daí os donos da casa tomaram conta do jogo, numa pressão sobre a marcação. Já no segundo tempo, o Bosquilha roubou a bola na área do Ceará e deixou para Galear fazer o segundo dele e o oitavo no campeonato. Primeiro tempo, o Ceará começou melhor e o Inter voltou a errar na saída de bola. Em uma delas, o Estadeu presente para Charles, mas o argentino conseguiu se recuperar e salvar o chute de Kleber em cima da linha. Os donos da casa só melhoraram depois dos 30 minutos. Fernando Pras foi bem nas finalizações seguidas de Sarafiores e Nonato. Então, o artilheiro do Brasileirão decidiu aos 43 e Ednilson cruzou. Arrasante da direita, Galear se esticou para desviar para as redes. No segundo tempo, o Inter voltou bem mais ligado para a segunda etapa e quase ampliou com Ednilson e Bosquilha nos minutos iniciais. O Ceará tentou pelos lados, mas só chegou perto do empate em cobrança de escanteio. Aí o erro na saída de bola foi do Vozão. Aos 30 minutos, Gabriel Lacerdes foi desarmado por Bosquilha na entrada da área e a bola sobrou para o artilheiro Thiago Galear passar por Fernando Pras e marcar na boa. Não aproveitou. O Ceará segurou o Inter em boa parte do primeiro tempo. Não aproveitou as bobeiras da defesa, mas vacilou nas finalizações. Em duas oportunidades, os jogadores colorados erraram passes em seu campo e deram um contra-ataque de presente para o Vozão. Na melhor chance, a bola chegou aos pés de Kleber, que chutou rasteiro. Coesta se recuperou e salveu em cima da linha. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.